Rodriguinho, 30 mil anos, 30 sucessos Essa turma que tá viajando todo o Brasil Hoje aqui no YouTube Space Porque você não larga de bobeira e vem me dar um beijo Porque você não larga de bobeira e vem me dar um beijo Isso é isso que você mais quer Isso é isso que a gente quer Isso é isso que você mais quer Isso é isso que a gente quer Maravilha poder te amar, gostoso assim Maravilha poder ter você perto de mim Se a distância todo separou Que o passado não foi tão ruim Nosso amor o destino selou Vem pra mim, vem pra mim Eu tô querendo Eu tô querendo Eu tô querendo Porque você não larga de poubeiro e vem me dar um beijo Porque você não larga de poubeiro e vem me dar um beijo Se é isso que você mais quer Se é isso que a gente quer Se é isso que você mais quer Se é isso que a gente quer Maravilha poder te amar, gostoso assim Maravilha poder ter você perto de mim Se a distância todo separou Que o passado não foi tão ruim Nosso amor o destino selou Vem pra mim, vem pra mim Eu tô querendo 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 A CIDADE NO BRASIL Não sei o que é que falta pra esse amor dar certo Será que eu errei em te agradar demais Eu acho que você não gosta muito disso Alguém que só te ama não me satisfaz Me amar como eu te amo até que eu não queria Mas o que vou fazer se não tem solução Brincar com quem te gosta assim é covardia Faz bem só pro seu ego e mal pro coração Parece que às vezes vivo de mentiras Atrás de ilusões que não tem nada a ver Mas sei que sou teu chão, teu porto seguro Eu vejo tudo isso e você não vê Ei! Você não vê Eu não ligo pro que sou de salão Me arrependo só do que não fiz Nesses casos de amor o coração é quem diz Eu aceito todas as suas crises E finge o que acredito no que você diz Pois quando a gente ama Eu sou feliz Feliz Quando a gente ama eu sou Não sei o que é que falta pra esse amor dar certo Será que eu errei em te agradar demais Eu acho que você não gosta muito disso Alguém que só te ama não te satisfaz E amar como eu te amo até que eu não queria Mas o que vou fazer se não tem solução Brincar com quem te gosta assim é covardia Faz bem só pro seu ego e mal pro coração A iada, a iada, a iada, iada, iada Coração A iada, a iada, 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 iada 터, a iada, 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 iada Parece que às vezes vivo de mentiras Atrás de ilusões não tem nada a ver Mas sei que sou teu chão, teu porto seguro Eu vejo tudo isso e você não vê Você não Eu não ligo pro que os outros falam Me arrebendo só do que não fiz Nesses casos de amor O coração é quem diz Eu aceito todas as suas crises E fiz o que acredito no que você diz Mas quando a gente ama Eu sou o homem mais feliz Quando a gente ama eu sou feliz Eu sou o homem mais feliz Quando a gente ama Eu sou o homem mais feliz Quando a gente ama Quando a gente ama eu sou Quando a gente ama eu sou Quando a gente ama eu sou Eu preciso te ver Saber se você vai Morando aquele jeito De ninguém quer sempre pra mim Eu preciso ter um dia pra nós Fica de bem com o coração Desagular essa paixão Nada vai dizer Eu quero te dar pra depois Quero te abraço E não vou te abraço Sozinho, sem você Quero o quê? Quero o quê? Quero o dia pra nós Essa turnê, 30 anos, 30 sucessos É uma turnê onde eu transito por todas as épocas da minha carreira E eu separei 30 músicas que eu acho que vocês gostariam de ouvir Vocês gostariam de cantar comigo nos shows Espero que eu tenha acertado no repertório Essa aqui é uma delas Olha, eu não devia estar aqui Você sabe que eu tenho compromisso Tô legal com a minha namorada Se quer me complicar Para com isso Eu sempre te falei toda verdade Existe outra pessoa em minha vida Mas voa me dá bola e me provoca Me deixa que não perco Sem saída Olha, coração Me fazer essa canção Pra ver se assim É o fim É o fim Que de repente pode se manifestar Me falta a respiração Me dá vontade de roubar Para aquele beijo Para aquele beijo Vem, vem, vem Vem, 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 vem Vem, vem, vem Tudo é motivo pra gente sentar e conversar Nosso jeito Nosso jeito de fazer as prazer Vem, 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 vem Vem, 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 vem 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 Vem, 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 vem Vem sentir o som do meu som Vem, 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 vem Quando sai pra me divertir Logo vem você querendo discutir Eu não posso abrir o lugar Que você acha que quero te provocar O que a gente tinha já passou Eu quero pra dar só você não notou Minha vida tem que continuar Sua turma e sua sabão Minha paciência tem Vem me dizem Vem me dizem Meu pé não é lugar de ninguém Para de falar tanta besteira Porque eu não tô de brincadeira Me segue de segunda, sexta-feira Você tá muito baladeira Para de falar tanta besteira Porque eu não tô de brincadeira Me segue de segunda, sexta-feira Você tá muito baladeira Vai, sempre reclamou de mim Sempre reclamou de mim Fez questão de te calmar Vem me abamba por aí Agora vou a proletar Você que quis assim Não adianta reclamar Quando vou falar de mim Para de falar tanta besteira Para de falar tanta besteira Porque eu não tô de brincadeira E eu, em sete de segunda, sexta-feira Você tá muito baladeira Quanto sai pra me divertir Logo vem você Quero te discutir Eu não posso Só pra nenhum lugar Que você achar aqui Quero te provocar O que a gente já passou O que eu quero pra dar Só você não notou Minha vida tem Continua Minha vida tem Minha paciência 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 Eu não tô de brilha-feira De sete, segunda, sexta-feira Você tá muito taladeira Eu não entendi nada Quando eu levo pra carabina Eu nem sei qual é o nome Eu te contava nada Ela me deu um papel Sobre escrito telefone Acredito que não tenha nada a ver Ela é com uma medida Ela já tem namorado Se você tava lá, você vem poder ver Ela tava com as amigas Se nenhum homem do lado vai Estou chegando Pois ela já tem alguém Isso não vai ficar bem Eu posso fazer se ela não quis você Ela provoca demais Não posso disso pra trás Tô querendo o momento É que eu percebi Que ela tem um segredo Não preciso mentir Meu problema me faz um papo Minha bateria acaba Me presta o seu celular Jiju de abulha Com a cabeça dura Vê se parar de lutar Vem tanta mulher no mundo capaz Mas ela me olha diferente Só de imaginar troquei Eu não quero sal Eu não quero mais Se faria ninguém então Eu não sei eu nunca faria a mesma coisa Será que nem desliga? Não vou dar se não Vou tentar a sorte agora em qualquer coisa É só por qualquer intriga Se faria ninguém então Eu não sei eu nunca faria a mesma coisa Será que nem desliga? Será que nem desliga? Vou dar se não Vou tentar a sorte agora em qualquer coisa É só por qualquer intriga E se der com essa poção Vou deixar o meu sinal E se ela atender O que for vai dizer? Dizer Que na hora em que a vi Nunca mais esqueci Será que nem desliga? O que for vai fazer? Se o cara atender Resolvi te abandonar Te deixava lá atrás Decidi que na minha vida Eu não te quero mais Acho que essa é o caminho Onde um futuro melhor Que ganha de mim Eu já não te sigo Vai dentro do meu coração Foi por isso que eu quis Tomar essa decisão Eu tentei continuar Mas o meu sentimento Eu tentei Mas você me pediu pra ficar Me pediu pra não te deixar Diz que eu não tenho razão Quando eu sei Eu vou te ouvir Ou eu ficar aqui Eu só preciso te ver Porque eu não sei Mas você me pediu pra mim Onde um futuro melhor Eu não te deixar Diz que eu não tenho razão Quando eu só penso em mim Então eu preciso te ouvir Não posso eu ficar aqui Eu só preciso te ver Porque eu não sei Seu batismo Eu fico Mas não te quero mais Tenho medo de te ouvir Depois não vou poder voltar atrás Mas eu sei que tem o caminho Devo seguir E não olhar pra trás Se você não quiser valor Não me aceitou Então até mais Eu soube te abandonar Te deixar para trás De deixar para trás Resolvi te abandonar De deixar para trás Resolvi te abandonar Te deixar para trás Você é uma vaca Simplesmente uma vaca lembrança Você é uma vaca Simplesmente uma vaca lembrança Eu não sei por que você ligou Se era pra esquecer Tudo que eu sentia Eu não sei por que você ligou O brincão não deu valor Quando eu mais queria Eu não quero mais ser seu brincando Ou nada Eu sou preso a sua indecidão É melhor você parar Eu não quero te enxergar mais que você Você é uma vaca Simplesmente uma vaca lembrança Eu sou uma pura ilusão De não me enganar mais Simplesmente uma vaca lembrança No rock não dá mais correr atrás Você é uma vaca Simplesmente uma vaca lembrança Vida de uma pura ilusão De não me enganar mais Simplesmente uma vaca lembrança Não adianta não Você é uma vaca Simplesmente uma vaca lembrança Você é uma vaca Vida de uma pura ilusão De não me enganar mais Simplesmente uma vaca lembrança Não adianta não Você é uma vaca Vida de uma pura ilusão Não adianta não Simplesmente uma vaca lembrança Não adianta não Não adianta não Você é uma vaca lembrança Não adianta não Simplesmente uma vaca lembrança Simplesmente uma vaca lembrança Simplesmente uma vaca lembrança Você é uma vaca lembrança Simplesmente 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 uma vaca lembrança Tô cansado de viver um jogo Tô cansado de correr atrás Mentira é corrido, pra mim não dá mais Você sempre cheia de mistérios Nunca leva o que eu falo a sério Se esconde atrás das loucuras que faz E eu sou sempre culpado Pago caro pela chance de me defender Nunca tento me entender Pensa somente em você Vai cuidando da sua vida E os seus interesses vão em primeiro lugar Mas se eu te encontro, te deixo falar Diz que muda pra me impressionar Chega a madrugada Você me toca, mas não é medo Pra te lembrar Só que eu tenho medo de me arrepender Já não sei direito, nem quem é você Eu vou te pedir, mas não quero entrar Você me pede com o seu privado Suas atitudes me fazem pensar Será que vale a pena eu te perdoar? Eu vou resolver, mas não é medo de me arrepender Você me pede com o seu privado Você me pede com o seu privado Você me pede com o seu privado Será que vale a pena eu te perdoar? Você me pede com o seu privado Paga pra ver você mudar Você me pede com o seu privado Paga pra ver você mudar Com dias, com duas horas pra te ver Faz tudo o que posso pra entender Essa vida de mentira já não dá Não tem como não aceitar Ainda bem que você sabe que é assim Se é difícil pra você, pior pra mim Eu também tenho alguém pra respeitar Não tem como não aceitar É difícil falar de receita em mim Nos dois Eu não queria que isso fosse direito Mas não deu Nossa história pode machucar dois corações Mas também pode fazer feliz mais dois Depois, agora, David, se decidir E não, depois Então vamos, então vamos lá Por nós Deixa o amor falar Tudo é tão lindo quando estamos ações Deixa o amor falar A nossa história A nossa história O amor divina que escreveu E você e eu A nossa mirada hoje não valeu E eu sou o meu Como venceu Nossa dor não vai ter Então vamos, então vamos, então vamos A nossa história Nosso amor não vai ter Nosso amor não vai ter Fome dá pra casar Ei, pra respeitar Pra construir família Ou edificar um lar Pra viajar o mundo todo E desfrutar Pra ser prioridade Em qualquer tempo No lugar Meu bem, meu bem Me adirei triste Amor dolorante Você é quem me faz feliz Ai, que brilho de cheiro Eu sou neguinho esperto A postura em nós Crescente já deu certo Quebramos todas as barreiras Com medo da incerteza Criança e eu Me peijou Eu sou comigo Coisa no destino Nesse infinito O céu até voltou de dor Você é meu primeiro amor Meu, 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 meu amor Meu, meu, meu amor Eu sempre estou E quando eu tive sorte Contra você Pra ser a minha de Só quero te fazer feliz Só quero te fazer feliz A gente se encontrava pra ficar Sem muita coisa pra se preocupar E a gente nem Vem aí Vem aí Não vi a hora da noite chegar Maluco pra me ver e segurar E a gente Vem aí Vem aí Vem aí pra ninguém que passava E olhava o amor entre eu e você E lembra daquela canção que tocava No rádio na hora da gente se amar Eu juro que você é macolo Infelizmente não rolou Só por eu e você Fui pra mim tudo a ver É tão difícil de entender Só que a gente se encontrar De novo pra nos separar Repare o coração O amor é mesmo assim O meu meio não tem fim Juro que você não largou Trabalhei Infelizmente não rolou Mas o meu e você É quase tudo a ver É tão difícil de entender De novo pra nos separar Mas a gente se encontrar Não pode nem se encontrar Repare o coração O amor é mesmo assim O meu meio não tem fim Ei Eu juro Quando eu te conheci Minha vida mudou Da melhor Eu voltei a sorrir Tempatãs eu tava Na pior Não sei o que eu fiz Merecer tanto ganho Assim Se hoje estou feliz Que você está perto De mim Ninguém vai pra disfarçar Ninguém olhar Vai perceber Que eu sou seu demais Mas ninguém Te amo Tanto e sinto que me ama Também lá nascemos um Um outro e não dá Pra resistir Quando tocamos um Ao outro amor igual Quando cabe Eu fico como se Tivesse só você Tivesse só você Para pensar É uma loucura Se não tem hora E nem lugar A minha vida mudou Pra melhor A minha vida mudou Pra melhor A minha vida mudou Pra melhor A minha vida mudou A minha vida mudou A minha vida mudou A minha vida mudou Pra melhor E aí Éime E aí E aí Quantas vezes eu mudei que te balaga, ela não presta Mas sem ela eu não sou feliz Tô cansado de tentar te alertar, sai fora dessa Tenho medo de não conseguir Quantas vezes eu mudei que te balaga, ela não presta, não Mas sem ela eu não sou feliz Tô cansado de tentar te alertar, sai fora dessa Tenho medo de não conseguir Não inventa com que desculpa, mas com essa maluca, você não é tampão Mas eu já estou envolvido, tenho até apelido, tô curtindo demais Acontece no cu, todo mundo falando da sua vida Isso é vida ou não? E se você me respeite ou a gente parte pra brigar Se não usar palavras de amigo, não quero contigo me aborrecer Então tá com orgulho feito, pois naquele dia ela não quis você Então tá, não queria, mas vou ter que te falar Todo mundo já cansou de brigar Com aquela que você desamou Então tá, vai se mexer, mas não vou te entender Então tá, não queria, mas vou ter que te falar Todo mundo já cansou de brigar Com aquela que você desamou Então tá, vai se mexer, mas não vou te entender Eu nunca duvidei de você Deixa quieto até eu vou esquecer Negão, inventa com que desculpa, mas com essa maluca, você não vai tampão Negão, mas eu já estou envolvido, tenho até apelido, tô curtindo demais Tá fazendo o que? Todo mundo falando da sua vida Isso é vida, não Dane se você me respeite ou a gente parte pra brigar São namoradas de amigo, não quero contigo me aborrecer Tá com orgulho feito, pois naquele dia ela não quis você Então tá, não queria, mas vou ter que falar Todo mundo já cansou de brigar Com aquela que você desamou Então tá, não queria, mas vou ter que falar Todo mundo já cansou de brigar Com aquela que você desamou Então tá, não queria, mas vou ter que falar Todo mundo já cansou de brigar Eu vou te ver com você Deixa quieta dela, eu vou te esquecer Quantas vezes eu vou ter que te falar que ela não preta Não, não consigo ouvir desse jeito Tendo que eu ser renta sou devido E ainda puse uma cita onde ninguém vai parar Começa com essa filhada Que é só devagar essa parada Ainda não me solteiro com ninguém Eu quero você Quero você Minha vida pra valer Só que você a gente nunca mais se vê Quero só pra mim Se divide com ninguém Tudo bem Se que é loucura será de você uma resposta agora Que eu loucura esconderia Toda a nossa história Se puderam ser sumisíveis a nossa reação Que morrer será de você da minha mão Hey! Hey! Eu diria o que eu quero com você Quero um piso mil dizer Eu diria o que eu quero com você É brincar de provocar sua paixão Eu diria o que eu quero com você Eu diria o que eu quero com você Se você quiser vem me dizer Deixa todo mundo saber Adivinha o que eu quero com você Adivinha o que eu quero com você Toda vez que eu quero com você Sinto uma coisa diferente Toda vez que eu penso em você Te perdoe Te perdo nos meus sonhos do carente Que você não cola do meu lado Esquece o que eu quero com você Esquece o que eu quero com você Vem comigo e tenta ser feliz Pare de dizer Tá tudo errado Deixa o lado ser seu namorado O resto destino é quem diz Vem! Sou minha que eu estou te filmando Sou minha o coração Tá gravando E seu nome é aqui dentro de mim Aqui dentro de mim Sou minha que eu estiver Sou minha o prazer já bem do fim Sou minha o nosso amor Não quero vêr você Muito triste assim Sou minha o teu es unreal Ser minha o meu coração Sorria o coração tá gravando Sou minha aqui dentro de mim Sorrindo que seja bem Sorrindo nosso amor Não quero ver você do triste assim Toda vez que eu vejo você Sinto uma coisa diferente Toda vez que eu pensei em você Te perdo nos meus sonhos tão carente Porque você não tá lá do meu lado Quero grilos todos do passado Vem comigo e te rindo-se feliz Pare de dizer Tá tudo errado Deixe logo ser seu namorado O resto é tão lindo aqui em ti Sorrindo que eu estou Sorrindo o coração E seu nome é Sorrindo que seja bem Sorrindo nosso amor Tá tão lindo Não quero ver você do triste assim Sorrindo que seja bem Sorrindo nosso amor Sorrindo o coração Tá gravando Orangelo amor Não quero ver você do triste assim A vida inteira procurando alguém como você Nunca imaginei que um dia fosse mim Alguém, mulher, você tão linda assim Não passava essa imagem para mim Achei que nossa história nunca pudesse chegar ao fim Mas chegou, acabou É hora de dizer adeus Fácilou, terminou E o culpado não fui eu Acabou, acabou É hora de dizer adeus Fácilou, terminou E o culpado não fui eu Me entregue de corpo inteiro e mesmo assim Você que sou alguém O que aconteceu comigo é um desejo pra mais ninguém Eu sei que um dia você vai chegar pedindo pra voltar Eu sinto muita tarde fatalmente E o culpado não fui eu Mas chegou, acabou É hora de dizer adeus Fácilou, terminou Fácilou, terminou E o culpado não fui eu Acabou Fácilou, terminou E o culpado não fui eu Me entregue de corpo inteiro e mesmo assim Você que sou alguém O que aconteceu comigo é um desejo pra mais ninguém Eu sei que um dia você vai chegar pedindo pra mais ninguém Eu sei que um dia você vai chegar pedindo pra voltar Como é verdade Fatalmente Ter amor Eis eu A vida inteira Rodriguinho, 30 anos, 30 sucessos No YouTube Space Sessions, 30 anos, 30 sucessos Obrigado a todos Curtam aí Geral Tchau Tchau Tchau